Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas E mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu passo tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Cola o teu desenho no meu pra ver se cola Cola o meu retrato no seu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Cola o teu desenho no meu pra ver se cola Cola o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu coração cola no meu coração Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Cola o teu desenho no meu pra ver se cola Cola o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Cola o teu desenho no meu pra ver se cola Cola o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Cola o teu desenho no meu pra ver se cola Cola o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola Cola o teu desenho no meu pra ver se cola Cola o meu retrato no teu e me namora Comigo nessa dança, um sonho de criança E o meu coração cola no teu pra ver se cola